Inicialmente o grafite pra mim era uma ferramenta de me comunicar com a rua, de defender as minhas ideias, e era meu hobby. Eu nunca imaginei viver do grafite, até porque oportunidade pras mulheres, a gente sabe que não é fácil, né? Só que o universo tem planos pra gente melhor do que os nossos, né? E o que era meu hobby, meu amor, hoje em dia virou meu sustento, né? E eu nem imaginava isso, faz quatro anos, os doze que eu pinto, que eu comecei a me sustentar disso, né? E inicialmente começou com mulheres, me contratando porque queriam uma pintura de uma mulher pra outra mulher, né? E isso foi me empoderando, foi acontecendo oportunidades e eu me agarrei em todas elas, né? Agora eu tenho me especializado em trabalho em altura também, tenho feito assistência em prédios, né? E inicialmente a primeira oportunidade veio com uma artista que eu admiro muito, que é a Mona Caron, né? A minha primeira experiência foi ali no Dair, 68 metros, e com essa artista que me ensinou tudo o que eu precisava pra seguir o rolê, né? E aí